E os moradores de Xandalacrim estão preocupados com o perigo iminente de desabamento de algumas casas e se a chuva cair com intensidade o risco é muito maior. Por isso resolveram lançar um apelo às autoridades antes que o pior aconteça. Miriam Coelho e Adeline Ramos são moradores desta zona em Xandalacrim com suas habitações construídas quase na mesma altura e sem qualquer tipo de constrangimento. Volvidos 5 anos, é isso que surge uma situação que os deixa preocupados e com medo de verem as suas casas desabadas. A chuva tinha chuva em 2016. Ele era muito maior e era muito maior e era muito maior e era muito maior e era muito maior. Mas não era muito maior e era muito maior. Era uma ali que tinha sexta estrada. Depois, aquela terra descansou e ele bate aqui. Aquele que pôs a escova aquele tono e pôs o rato. Claro, é muito maior, sim, porque a terra está a bater para lá. Mas veja, conforme as pessoas vão escovar, vamos reparar que três escovas são ali, somente foi de base. Nenhum deixe de ver se esparar de trás. E quando câmara, aquele primeiro já a fazer assim, vou dar a segunda, vou dar a terceira, tudo para ficar na mesma situação. Primeiro já a escovar, a fazer base, ele vai. A vou dar a segunda, já a escovar, que fazer nem base, nem nada, ele vai. A vou dar a terceira, já a escovar, fazer base, ele vai. Não tem que notar. De pensar que este é que tem que espiar essa situação. É esta situação de perigo que deixa estes moradores inquietos à procura de solução. O pôs de iluminação pública não funciona. A estrada de acesso ao local é estreita e ainda de terra e desconhecem o paradeiro dos proprietários das recentes construções no supé. Dizem que foram várias vezes à câmara municipal, sem resposta. O próximo é de 2018, nunca sabemos o que tem que acontecer. Se acontecer alguma coisa grave, nem a gente não pode fazer nada. Não há o que dizer, vou ter espiado o bombeiro, chamar o bombeiro para ver. Naquele tempo, vou ter espiado o bombeiro, na tempo de chuva, ali tem chovendo. Depois de entrar em contato de uma pessoa, a pessoa é essa também. Espiar a situação ali sim, ou se a câmara te esbica a parede, a câmara te entrar num acordo mais, qualquer coisa do tipo tem que ser feita. Deixam este apelo a quem dá direito, pois a situação de perigo salta à vista e fica mais crítica quando nestas casas vivem crianças e de terra a idade. Deixam este apelo a quem dá direito, pois a situação de perigo salta à vista. Deixam este apelo a quem dá direito, pois a situação de perigo salta à vista.